Em oração, abençoa meu pai, minha irmã e minha família Para estarmos todos reunidos, na tua casa e a tua rua Pode ir no caminho do Espírito Santo, abri os teus olhos pra que eu possa ver A tua glória enchendo toda a igreja Quebra de dedicar o teu louvor E dizer o quanto eu te amo Pois o Senhor é o meu sorte Batista, amigo Espírito Santo, abri os teus olhos pra que eu possa ver A tua glória enchendo toda a igreja Quebra de dedicar o meu louvor Quebra de dedicar o teu louvor Quebra de dedicar o teu louvor A tua glória enchendo toda a igreja